Oi, olá, olá, gente, olha que dica legal, olha as blusas que lindas, são tamanho único, que veste até, acho que em 46 ela vai ficar baby look São lindas, elas estão 12 reais pra você comprar 5 unidades, se for uma unidade só sai 20 Vocês entregam em ônibus? Faz correio? Você faz correio e entrega em ônibus também? Quantas peças? 40 peças, 40 peças pra envios, tá? Aqui Ai, eu adorei, gente, olha as blusinhas como são lindas Tem de tudo quanto é jeito aqui, olha com poal Ali Quer pegar um ou trocar? 12 reais e a unidade sai 20 12 no atacado 5 peças e a unidade 20 Aquelas ali é o mesmo preço? As muskly? Não, é 14 14 reais E aquelas decote veliza? 12 também E as crópedes? As crópedes também Também Crópedes também, tá? Ah, gente, amei aquelas ali, olha, animal print Essas aqui, olha que lindas Tá bom? Beijos, até o próximo Tchau Tchau